Olá, vamos falar um pouco sobre perdas e frustrações. A vida é feita de momentos. Alguns são felizes, alguns são tristes. No entanto, nós supervalorizamos a felicidade e a diversão. E esquecemos de aprender a lidar com a derrota e a frustração. Nem sempre conseguimos tudo o que queremos, seja um trabalho, um amor ou um simples elogio. Mas saiba que estes momentos são oportunidades para aprender e amadurecer. E lembre-se, o fracasso não é o fim, ele é apenas uma nova chance de recomeçar.